Bem-vindo à configuração de 30 minutos do Begin. Neste vídeo, vamos ajudá-lo a configurar sua conta Begin em menos de 30 minutos. Aqui estão os passos que iremos fazer. Adicionar informações básicas sobre a organização, criar pipelines, adicionar campos personalizados, criar funções e perfis, adicionar usuários, integrar e-mail, configurar telefonia, importar dados e criar um negócio. Então, vamos começar. Acesse zou.com.begin e inscreva-se no trial. No pop-up, insira os detalhes sobre sua organização e explique em Explorar Begin. Bem-vindo a bordo! À sua esquerda, você encontrará os modelos para armazenar e gerenciar os dados, mas falaremos sobre isso mais tarde. Primeiro, vamos configurar o Pipeline e, em seguida, mostrarei a ferramenta. Pipeline é o centro do seu processo de vendas. Você precisa capturar todas as etapas envolvidas na conversão de uma oportunidade de vendas como estágios no Pipeline. O Begin permite que você replique o processo de vendas como Pipelines. Cada negociação deve passar por uma sequência de estágios antes de ser marcada como ganho ou perdida. Sua conta vem com Pipeline padrão básico e você pode editar os estágios. Vá para as configurações Pipelines e estágios e clique no ícone de edição. Renomeie o Pipeline de acordo com suas necessidades. Para criar um novo Pipeline, você pode criar diferentes Pipelines para diferentes tipos de negócios na sua organização. Por exemplo, você pode criar Pipelines para diversos produtos que você vende. Para criar um novo Pipeline, clique em Novo Pipeline. Adicione o nome do Pipeline como Solicitação de Serviço. Clique em Salvar. Antes de você importar os dados para a sua conta do Begin, nós precisamos garantir que você tem os campos relevantes para mapear os dados de sua planilha para o módulo. Veja esse tour pela tela do programa. Os módulos no Begin permitem que você consiga categorizar e manter controle de vários aspectos do seu negócio, como contatos, empresas e negócios. Os dados que estão presentes nestes módulos estão classificados como registros e as informações dentro de um registro são capturadas através dos campos. A sua esquerda, você pode ver os módulos Contatos, Contas, Negócios e etc. Vá para o módulo de Contatos e clique em No Registro. Você está olhando para a página de Detalhes do registro. As informações sobre esse registro, como nome, e-mail, telefone, são chamados campos. Vamos criar um campo personalizado de ID do cliente no módulo de Contatos. Entre em Configurações, Campos e clique na aba de Contatos. Clique em Campo Personalizado. No pop-up de Criação e Campo Personalizado, especifique o nome do campo como ID do cliente e escolha tipo numérico como Campo na lista de campos. Se desejar, selecione o campo como obrigatório. Selecione Não permitir valores duplicados para restringir a criação de outro contato com o mesmo ID para eliminar duplicações. Já que o ID de cliente é uma informação pessoal, você pode selecionar a caixa de campo criptografado. Desta forma, a informação não será possível ler. Acessível apenas para as partes interessadas. Clique em Salvar. Vamos agora para Usuários e Controles. Quando você convida um usuário para o Begin, você será solicitado a assinalar uma função e perfil. Organizações seguem um arranjo hierárquico na linha de autoridade, onde os funcionários são categorizados com base em suas funções, como CEL, Vice-Presidente, Gerente, Representante de Vendas e etc. As funções ajudam a replicar este arranjo em sua conta do Begin. Usuários em um nível superior na hierarquia podem sempre acessar todos os tipos de registros de um usuário que está em um nível inferior na hierarquia. Para criar ou modificar funções, entre nas configurações e usuários e controles. Na aba Funções, você irá encontrar duas funções padrão, CEL e Gerenciador. Vamos renomear o gerenciador como Gerente de Vendas. Clique no botão Editar e coloque o nome Gerente de Vendas. Em seguida, vamos criar uma função de Representante de Vendas. Clique em Criar Nova Função. Nesta janela, vamos criar uma nova função. Coloque o nome da função como Representante de Vendas. No campo Subordinado, selecione Gerente e Vendas da lista de tipo de campos. Habilite a caixa Permitir para que os usuários desta função vejam os dados uns dos outros. Por exemplo, se houverem vários usuários que estejam assinalados à função de Representante de Vendas, todos poderão ver os dados uns dos outros. Agora, de acordo com esta hierarquia, o Gerente de Vendas pode acessar os registros dos representantes de vendas, enquanto os representantes de vendas estarão limitados a acessar somente os seus registros e os de outros representantes de vendas. Vamos ver os perfis. Perfis podem ajudá-lo a definir a permissão para usuários acessar os dados e recursos na sua conta BigIn. Por exemplo, o Gerente de Vendas performa atividades de gerenciamento, como importar e exportar dados, criar fluxo de trabalho, convidar usuários e etc. Então, os gerentes precisam acessar estes tipos de recursos que permitam operações administrativas, enquanto o representante de vendas não necessita tê-las em suas atividades. No BigIn, isso estará bem limitado para operações não administrativas, como enviar e-mails, fazer ligações e fechar negócios. Então, nós podemos criar dois perfis com diferentes tipos de permissão e assinalá-los aos usuários correspondentes quando convidados. O BigIn já vem com o perfil Administrador e Padrão. Para criar um perfil personalizado, é só seguir os passos a seguir. Entre nas Configurações, Usuários e Controles e selecione a aba de Perfis. Clique em Criar novo perfil. Na página de Criar novo perfil, faça o seguinte. Coloque o nome do perfil como representante de vendas. Escolha o tipo de perfil que você gostaria de clonar através do menu Clonar de. Neste caso, escolha Padrão. Desta forma, você estará clonando as permissões do perfil, pois é mais fácil modificar um perfil do que criar um novo. Defina as permissões. Se você quer restringir a permissão ao acesso de fluxo de trabalho, desapilite os fluxos de trabalho. Agora, os representantes de vendas não poderão acessar as regras de fluxos de trabalho. Agora que nós vimos como criar perfis e funções, é importante conhecer as diferenças entre elas. Enquanto as funções permitem definir a visualização de dados, os perfis permitem controlar quem tem o acesso aos recursos. Agora, vamos convidar usuários. Vá para Configurações, Usuários e Controles e escolha a aba de Usuários. Clique em Novo Usuário. Na página de Atribuir Usuários, coloque o nome e o e-mail. Escolha a função e o perfil das correspondentes listas. Clique para convidar o usuário. Agora o convite será enviado para o usuário via e-mail. Nós sugerimos que você peça ao usuário verificar na pasta de spam, caso o e-mail não chegue na caixa de entrada. O usuário será adicionado à sua conta Begin quando o convite for aceito. O e-mail é um método de comunicação popular entre negócios. Você pode configurar sua conta e map no Begin. Isso permite você enviar e-mails e ver interações com seus contatos através do seu próprio Begin, sem a necessidade de ficar alternando entre seu aplicativo de e-mail e sua conta Begin. Vamos ver como configurar sua conta Gmail agora. Vá para Configurações, Canais e E-mail. Escolha Gmail, coloque seu e-mail e senha. Os detalhes do servidor serão preenchidos de maneira automática. Escolha Privado ou Público abaixo de Permissões de Compartilhamento de E-mail. Ao escolher Público, seu e-mail será visto pelos outros usuários nesta organização que tenham configurado seus e-mails. Clique em Salvar. Quando falamos sobre a configuração do seu telefone no Begin, nós providenciamos duas opções Integrar a partir da lista de parceiros no Marketplace, caso você já possua um número com provedores como ringue central, telos e etc. Ou comece usando nosso sistema de telefone integrado. Com a nossa opção integrada, você pode adquirir números de telefone e encaminhar ligações para os usuários dentro da sua organização. Usuários podem fazer e receber ligações dentro do Begin sem muito esforço e todas as ligações serão monitoradas dentro do módulo de atividades. Para configurar nosso PBX integrado, vá para Configurações, Canais e Telefone. Clique em Configurar Telefone. Debaixo de Configurações do Telefone, clique para Comprar Números Locais ou 0800. Na janela para comprar um número, selecione o país, o tipo de número desejado e selecione o número das opções disponíveis. Selecione em Comprar. O custo dos números baseia-se no país e o tipo de número escolhido, assim como também o seu uso. Nós recomendamos você a recarregar os créditos no telefone no Begin de maneira periódica para garantir a continuidade do serviço. Uma vez que você configure os detalhes da conta, você pode pagar e começar a usar o telefone integrado. Vamos colocar um pouco de informação na sua conta agora. É sempre uma boa prática adicionar dados na sua conta depois de customizá-la. Vá para Contatos, clique no botão Contato e selecione Importar Contatos. Importar Contatos envolve quatro estágios. Primeiro, carregue o arquivo. Garanta que o arquivo esteja em um formato suportado pela ferramenta. Não deixe nenhum campo que seja mandatório vazio e certifique-se que a primeira coluna da planilha do arquivo de origem contenha os títulos das colunas e os nomes dos campos em vez dos valores reais dos dados, pois ajuda a identificar os dados quando você mapeia os novos dados para os campos existentes do Begin. Segundo, escolha o que você quer fazer com os novos registros no arquivo, adicione como Novo Contato, Atualizar Contato Existente ou Fazer Ambos. Neste caso, vamos escolher Adicionar Novos Contatos. Terceiro, mapeie os campos do seu arquivo para os campos no Begin. E por último, defina os proprietários e as tags. Clique em Finalizar e você será notificado quando a importação completar. Você também pode adicionar registros manualmente, um por um. Segundo, escolha o que você quer fazer com os novos registros no arquivo, adicione como Novo Contato, Atualizar Contato Existente ou Fazer Ambos. Neste caso, vamos escolher Adicionar Novos Contatos. Terceiro, mapeie os campos do seu arquivo para os campos no Begin. E por último, defina os proprietários e as tags. Clique em Finalizar e você será notificado quando a importação completar. Você também pode adicionar registros manualmente, um por um. Vá para o módulo de negócios através do botão Adicionar Negócio. Adicione a informação requerida. Você pode escolher o Pipeline e o estádio correspondente. Você também pode associar um contato em um negócio. Clique em Salvar. E pronto! Criamos uma conta Begin em menos de 30 minutos. Obrigado por assistir. E se precisar de ajuda, entre em contato conosco pelo e-mail suporte arroba zoomcorp.com Adicionar Negócio